Está reaberta a sessão. Boa tarde, senhores e senhores deputados, servidores, assessores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. Dando início à nossa sessão do dia de hoje, 14 de setembro, anuncio em regime de urgência em votação em discussão única, projeto de lei número 1833-2023, de autoria do Poder Judiciário, mensagem número 03-2023, que altera o dispositivo do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de legislação constitucional complementar e códigos favorável, de servidores públicos favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, Alain Lopes, Luiz Paulo e Tande Vieira. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de legislação constitucional complementar e códigos, de servidores públicos e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, nosso líder de governo, vice-presidente da comissão, doutor Serginho, por favor. Agora já vai ficar, doutor Serginho. Oi, oi. Boa tarde, senhor presidente. Com a quiescência aqui do nosso presidente da CCJ, o parecer, senhor presidente. É favorável a emenda de número 3, favorável com subemenda aglutinativa às emendas números 2 e 4, favorável com subemenda às emendas números 1 e 5, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, senhor presidente. Muito obrigado, deputado doutor Serginho. Para emitir pareceres pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, deputado Marcelo Dino. Boa tarde, Esminque. Deputado Júlio Rocha. A presidência designa, deputado doutor Serginho, por favor. Segue parecer da CCJ, senhor presidente. Obrigado, deputado. Para emitir pareceres pela Comissão de Servidores Públicos, nossa grande musa, deputada Marta Rocha. Presidente, boa tarde. O parecer é favorável nos termos do parecer da CCJ. Muito obrigado, deputada. Para emitir pareceres pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Andrezinho Siciliano. Acompanhe a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação. Senhores que aprovo permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Declaração de voto. Para declaração de voto, nosso professor deputado Luiz Paulo. Senhor presidente. PL 1833, de 23, ele veio à pauta, antes recebendo parecer pela constitucionalidade, e recebeu não muitas emendas. Eu, particularmente, fiz duas emendas. A mais importante era exatamente a emenda, que o parecer da CCJ acolheu. E, devidamente orientado por vossa excelência, também foi perguntado pelo procurador sobre o substitutivo. E, evidentemente, o que eu falei para ele, que a maior contradição que existia era o artigo 6º, parágrafo 1º, que também houve um acordo entre as partes que estavam litigando, que não era nem o parlamento, era o Tribunal de Justiça e a Noreg. O parlamento era só o intermediário. E que parte, tanto a Noreg quanto o Judiciário, tinham razões parciais. Então, senhor presidente, vencida essa questão... O parlamento era só amigo escuro. É, amigo escuro. Vencida essa questão, e com a consideração que vossa excelência teve, eu votei favoravelmente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, como sempre, pela gentileza e apoio técnico para com esse parlamento, em especial para comigo, enquanto presidente, que eu tenho aprendido muito com vossa excelência. Muito obrigado. Anuncio, em regime de urgência, em votação única, projeto de lei número 1834-2023, de autoria do Poder Judiciário, mensagem número 4 de 2023, que dispõe sobre o Fundo Especial do Tribunal de Justiça, FFTJ, e da Outras Providências. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com a Emenda de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle Favorável com a Emenda da CCJ. Relatores, deputados Luiz Paulo e Vinícius Cosolino. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as Emendas de Plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, nosso presidente, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, pareceres é favorável com subemendas emendas número 1 e 7, favorável com subemendas aglutinativas emendas número 2 e 3, prejudicadas as emendas 4 pela emenda da CCJ, número 6 pela rejeição da Emenda 5, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, presidente. Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Andrezinho Ceciliano, por favor. Acompanha a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em votação, substitutivo conforme a final de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o vai autógrafo. Para declaração de voto, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, a CCJ concluiu o seu parecer optando por substitutivo e pedindo a Vossa Excelência reforma e sinal de redação. E acatou, em parte, a emenda modificativa número 1, em relação à emenda. Os nossos doutos procuradores, e não é do mistério deles, não redigem, de forma corriqueira, projetos de lei. E o título original era Dispõe sobre o Fundo Especial. Mas o Fundo Especial foi criado pela Lei 2524, de 66, que foi totalmente alterada e precisa ser revogada. Então, preciso explicitar que está revogando esta lei. Eu tive aqui uma discordância, que devia introduzir na emenda, que está modificando a Lei Estadual 3.217, de 99. Por quê? Porque no artigo 1º do texto do tribunal, ele está explicitamente dizendo que o Fundo Especial do Tribunal de Justiça, integrante da estrutura administrativa do TJ, é composto das seguintes receitas. Então, ele está se remetendo à lei que regulamentou o Fundo Especial. Mas eu não achei que devia ser isso. Não houve concordância. Não há, da minha parte, também nenhum problema. Estou votando favorável. Só dizer que houve aqui uma discordância redacional, mas superado fica o problema. Obrigado. Mais uma vez, agradeço a V. Exª, deputado Luiz Paulo. Deputado Ottoni de Paula Pai, por favor. Sr. Presidente, eu tomei a liberdade de fazer uma consulta aos colegas se este assunto já foi dito, ou falado, ou discutido, ou solidarizado nesta casa, mas a informação que eu tenho que não foi. E na qualidade de presidente da Comissão de Defesa Civil desta casa, na qualidade de presidente da Comissão de Defesa Civil desta casa, eu gostaria de que esta casa manifestasse a sua solidariedade, a sua humanidade ao povo do Rio Grande do Sul pela tragédia que o Estado do Rio Grande do Sul está vivenciando e é um fato que tomou grandes proporções em razão das muitas vítimas desse acidente. E eu pediria, Sr. Presidente, que esta casa demonstrasse solidariedade ao que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, dedicando um minuto de silêncio em razão das vítimas, antes, porém, manifestando a nossa contrariedade e preocupação o fato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ter viajado para o exterior na época desse acidente, já retornou ao Brasil e, pelo que me consta, até hoje, não foi ao Rio Grande do Sul, ele, pessoalmente, para ser solidário ao povo gaúcho em razão dessa tragédia que abateu aquele Estado, que deixa todos nós consternados. Então, Sr. Presidente, em razão de estarmos como presidente da Comissão de Defesa Civil, eu solicito esta casa em nome até do Estado do Rio de Janeiro que nós, deputados, dediquemos um minuto de silêncio em razão das vítimas e, em solidariedade à tragédia acontecida naquele Estado. Perfeito, deputado. A presidência defere o pedido de V. Exª e pede que todos os deputados e deputadas presentes possamos atender o pedido. de V. Exª e pede que de V. Exª e pede que muito obrigado, deputado Antônio de Paulo, mais uma vez. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido a ser emendada, projeto de lei nº 2.753A de 2020, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a criação de cadastro para as entidades representativas da atividade de despachante de trânsito no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. senhores que aprovam, permaneçam com a mistão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Senhores que aprovam, permaneçam com a mistão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei nº 657-2023, de autoria da deputada André Correia, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia da mulher profissional da contabilidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam com a mistão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 1498-2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana Somos Um. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Fred Pacheco. Brevemente, presidente, primeiro, boa tarde a todos e todas. apenas para dizer que fico muito feliz com este projeto. É um projeto de calendário, mas que nos ajuda a refletir sobre a necessidade, de fato, de buscar sempre a unidade, a convergência, e, sobretudo, um Estado sempre democrático. O projeto A Semana Somos Um é uma semana onde une as perspectivas, não somente religiosas, mas sociais, de todos que são cristãos. Então, portanto, uma alegria muito grande poder apresentar este projeto, presidente, e espero que os nossos amigos, que hoje também congregam, buscam esta unidade, estejam conosco nesta causa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Fred. Deputado Atila Nunes, por favor. Senhor presidente, Rodrigo Bacelar. Santinho. Deputado Rodrigo, presidente, esse mês de setembro é o mês dedicado nacionalmente à doação de órgãos. Eu, por acaso, sou doador de órgãos, mas nenhuma identidade minha, nenhuma identidade minha diz isso, só a minha família sabe disso. Um, uma pessoa, consegue salvar nove vidas. A Alerje tem um projeto da Marta, da Marta, deputada Marta Rocha, em tramitação, que determina a inclusão de quem é doador de órgãos, coloque na sua carteira funcional do Estado do Rio de Janeiro, seja o servidor público, etc., que diga se é doador ou não. E nós, deputados, também na carteira, eu fiz um projetinho de resolução, que até nem precisaria, eu acho que disso até uma ordem do senhor seria suficiente, para que nas nossas carteiras funcionais constasse se nós somos ou não doadores de órgãos. Como nove de setembro, perdão, esse mês de setembro é o mês nacional para isso, esse apelo que lhe faço para a tramitação do projeto seja agilizado para nós votarmos. Eu acho que a Alerje daria uma boa demonstração e está nas suas mãos. Obrigado, presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Sempre muito bem instruído, deputado Atila, eu também sou doador, já pedi a Marquinha aqui ao meu lado para pautar o projeto da Marta Rocha e a resolução de Vossa Excelência a gente vai analisar com bastante urgência na próxima semana. gostaria, gostaria antes, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Eu gostaria de registrar que também estou vendo o deputado Samuel Malafaia aqui, Franciane, online, para desejar ao seu irmão, nosso pastor Silas Malafaia, feliz aniversário, muitos anos de vida e sucesso, senhor Samuel. Por favor, dê o nosso abraço ao grande irmão lá. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 3.801 de 2021 de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera a lei número 5.645 de 2010 e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Internacional da Enfermagem a ser comemorado anualmente em 12 de maio. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Juridicidade e de Saúde Favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim e doutor Deodalto. Em discussão. Pode discutir, senhor presidente. Deputada Dani Balbi, por favor. Queria parabenizar a proposição do nobilíssimo deputado Carlos Macedo. Queria fazer, utilizar a oportunidade para lembrar das grandes contribuições que a deputada enfermeira Rejane deu enquanto parlamentar desta casa para a população fluminense em geral, mas muito focadamente para a comunidade que promove a saúde e especialmente a categoria das enfermeiras e dos enfermeiros. Então, a comemoração dessas e desses que foram linha de frente no combate à pandemia, que são a trincheira dos cuidados necessários para a pronta recuperação dos pacientes internados e para a manutenção do processo de recuperação que todos os enfermos precisam passar. E também manifestar a grande, além da comemoração muito justa, proposta pelo deputado Carlos Macedo, no rol das comemorações da categoria, é preciso lembrar, é importante frisar, que a categoria mobilizada obteve uma vitória muito expressiva que conta, obviamente, com todos os atores que defendem a valorização dos profissionais da saúde, mas especialmente de alguns destacados, como a nobilíssima deputada enfermeira Rejane, a nossa deputada suplente, Lilian Beringer, que hoje assume a presidência do Corém no sentido da valorização da categoria, do estabelecimento do piso, que já é uma realidade que se concretiza por conta de valorosas defensoras da saúde, das enfermeiras, dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Mais uma vez, parabéns, deputado Carlos Macedo. Obrigado, deputada Dani. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada em primeira e retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei número 1219-2023 de autoria da deputada Verônica Lima, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia de combate ao racismo recreativo a ser comemorado no dia 16 de maio. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Juridicidade e de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional favorável. Relatores, deputados Vinícius Cozolino e Carlos Macedo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada em primeira e retorna em segunda. Deputada Verônica Lima. Presidente, só para fazer a declaração de voto, eu queria, na verdade, agradecer aos colegas parlamentares por onde tramitou essa iniciativa do nosso mandato, dizer que é muito importante para nós demarcar no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia de combate ao racismo recreativo, que é mais uma forma de manifestação do racismo, que permeia a sociedade brasileira, dizer que, além desse projeto, tramita também nessa casa legislativa um outro projeto de minha autoria, que é o Programa Estadual de Combate ao Racismo Recreativo, que ajuda na identificação e que cria formas pedagógicas da gente combater o racismo recreativo. Recentemente, nós vimos na cidade de São Gonçalo duas influenciadoras que utilizavam uma rede social de mais de um milhão de pessoas para vilipendiar, para maltratar, para praticar racismo em busca de like de dinheiro em cima de crianças, distribuindo banana para as crianças, gravando isso e reproduzindo na rede social. Ou seja, ajudando a alimentar ainda mais o racismo no seio da sociedade. Racismo não é brincadeira, racismo não é motivo de riso. E quando a gente demarca isso numa data comemorativa, quando a gente ajuda pedagogicamente a sociedade a compreender essas formas de manifestação do racismo, a gente também está cumprindo o nosso papel. Hoje é a lei do calendário, mas virá também a voto no plenário dessa casa é o programa estadual de combate ao racismo recreativo. E, por último, não menos importante, eu fiquei muito feliz de a gente fazer um minuto de silêncio em relação às vítimas da catástrofe que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Muito importante a gente registrar também que o governo do presidente Lula já liberou mais de 2 bilhões de reais para a recuperação do Rio Grande do Sul. Do Ministério das Cidades foram 195 milhões para a construção de 1.500 moradias para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. O Ministério do Desenvolvimento Social aportou 239 milhões de reais. O Ministério da Integração Regional aportou 185 milhões de reais. 80 milhões do Ministério da Saúde, 16 milhões do Ministério do Transporte, 26 milhões do Ministério da Defesa e outros tantos milhões para que mais de 300 mil trabalhadores e trabalhadoras possam resgatar o FGTS. Então, é muito importante que a gente fale a verdade. O governo do presidente Lula chegou junto com o governo do Estado e já está aportando milhões de reais em recursos para acolher a população do Rio Grande do Sul. Porque, mais do que tudo, o que a população do Rio Grande do Sul deseja do governo federal é recursos para recuperar o Estado do Rio Grande do Sul, o emprego, a moradia, a saúde e a dignidade daquele povo. Obrigada. Presidente, para declarar a vota. Por favor, professor José Mar. Primeiro, é saudar o projeto, declarar nosso voto favorável. Toda iniciativa que vai de combate ao racismo tem o nosso apoio. E aqui na casa transitam várias iniciativas de combate ao racismo. Só no período que eu estou à frente da comissão já foram 18 projetos, no total de vários que passam ali para que a gente possa fazer análise. É importante combater essa chaga da realidade brasileira, é importante combater este crime e esta prática social que muito nos envergonha. Quero dizer também que a nossa comissão, o nosso mandato vai estar sempre à disposição para a elaboração, mas também para somar nas iniciativas que os colegas possam vir a ter. Nosso voto é favorável a favor do projeto que cria o 16 de maio como dia de combate ao racismo recreativo e dizer que nós também temos nessa casa um projeto de combate ao racismo religioso que também é um outro tema que assola. Muito obrigado, presidente. Anuncio em votação discussão única indicação legislativa número 58 2023 de autoria dos deputados Alain Lopes Rodrigo Amorim Marcio Galberto Indi Armelal Felipe Poubel e Marcelo Dino que solicita o excelentíssimo governador do estado do senhor Cláudio Castro envio de mensagem dispondo sobre a criação do programa Escola Seguro no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas favorável novo parecer as emendas de plenário da comissão de indicações legislativas favorável a emenda de número 1 e contrário as emendas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 relatores deputados Felipe Soares e Felipe Soares em votação parecer da comissão de indicações legislativas emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a indicação assim emendada senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação final senhor presidente deputado Flávio Serafini quero declarar a abstenção do mercado do pessoal a gente fez várias emendas buscando aperfeiçoar a indicação legislativa esse é um tema relevante que a gente tem se dedicado a discutir infelizmente a maior parte das emendas que a gente fez buscando aperfeiçoar o projeto foi rejeitada então a gente se abstém desse projeto bancada do pessoal presidente muito rapidamente a nossa líder de bancada deputada Elika Takemoto tomou iniciativa e protocolou uma série de emendas que nós entendíamos fazer melhorar o PL então dialogando com a nossa líder que hoje não pode estar presente com a bancada também eu estou fazendo um encaminhamento de voto pela abstenção abstenção da bancada do PT presidente para declarar por favor deputado Mink também então eu mesmo presidente Rodrigo Bacelar apresentei quatro emendas uma delas que era mais formal foi aprovada as outras três que eram de mérito não foram aprovadas portanto consultei o meu companheiro Jari ecossocialista da bancada do PSB e nós assim como as outras bancadas também vamos nos abster desse projeto presidente só para declarar também abstenção da bancada do PC do B presidente Marta Rocha abstenção abstenção dane também anuncio indicação legislativa número 63 2023 de autoria do deputado Ottonio de Paula Pai que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro envio de mensagem dispondo sobre o programa estadual de fomento e incentivo à comunidade terapêutica parecendo a comissão de indicações legislativas favorável novo parecer a emenda de plenário da comissão de indicações legislativas favorável relatores deputados Felipe Soares e Felipe Soares em votação o parecer da comissão de indicações legislativas a emenda de plenário os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a indicação assim emendada os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação final para declarar presidente deputada Dani Balta Dani Monteiro senhor presidente essa indicação legislativa bem como o projeto que agora é o 15º da pauta que fala sobre a declaração como utilidade pública de uma ONG que também faz o serviço de comunidade terapêutica e bom senhor presidente enquanto presidenta da comissão direitos humanos não poderia vir deixar de discutir aqui esse projeto e falar dos riscos de uma mensagem que criasse um programa de fomento e incentivo a comunidade terapêutica primeiro porque a política pública consolidada sobre o tema saúde mental é saúde pública e a gente tem a rede da atenção psicossocial os CAPES os CAPES ADs com profissionais qualificados com profissionais que testam metodologias a partir de métodos científicos e bom os CAPES ADs hoje especialmente sofrem um enorme desinvestimento do governo um enorme desmonte são unidades que estão completamente abandonadas quem quiser também entender mais o que hoje acontece com as redes CAPES e o incentivo que vem sendo dado às comunidades terapêuticas e não entender a partir de debates opinativos morais mas debate científico feito pelos órgãos públicos tem um relatório de inspeção nacional das comunidades terapêuticas promovido pelo conselho de psicologia há também a nota técnica falando sobre o perfil das comunidades terapêuticas brasileiras produzidos pelo IPEA de 2017 e bom o que acontece hoje é laestimável e não que as religiões não possam e não devam eu aprendo diariamente com meu amigo Henrique Vieira e deputado federal o quanto que a religião pode deve ser valorizada na vida do cidadão no entanto quando a gente fala da política pública do impacto na população inteira ou seja não apenas práticas da religião A B ou C mas da população do povo a gente precisa produzir a partir da política pública consistente então é inadmissível hoje que as comunidades terapêuticas recebam investimentos públicos como receberam ao longo do último governo do ex-presidente Bolsonaro e que se cria essa dinâmica entre os ricos pagam clínicas com excelentes tratamentos clínicas que parecem spa e a população mais pobre não tem uma rede capes de atenção psicossocial para acessar tem apenas muitas vezes essas famílias vulneráveis as comunidades terapêuticas e já foi mais do que discutido enquanto método científico de tratamento da saúde mental especialmente a partir da reforma psiquiátrica o quanto que o método moralista de humilhação da pessoa de reclusão dela muitas vezes não trata a gente está falando aqui de uma questão séria espero que os deputados compreendam que aqui não há uma valorização sobre o uso problemático da droga de maneira nenhuma óbvio que não precisa ser tratado mas esse tratamento não pode conter sistemas de tortura e hoje recludir uma pessoa que é usuária da saúde mental ela não cometeu crime a gente está falando da reclusão de pessoas que deveriam ter um tratamento integrado à sociedade que é o que a rede capes ad faz o convívio comunitário em território para lidar com a questão do uso problemático de drogas ainda mais quando falamos desse uso problemático vinculado a sofrimentos psíquicos anteriores então é muito grave muito séria a questão da saúde mental no Brasil a questão do uso problemático de drogas mas não é a partir do debate moral aqui no parlamento é o espaço do debate do método legislativo da matéria do ponto de vista do mérito dela mas jamais do debate da moralidade da moralidade e do ponto de vista do método legislativo e do mérito e temos aí a rede capes ad temos a rede capes toda a atenção psicossocial que foi construída no Brasil a partir da reforma psiquiátrica então não ao financiamento das comunidades terapêuticas declara que meu voto contrário à indicação legislativa e reforço o que o governo especialmente o estadual olhe a rede de atenção psicossocial do estado que hoje sofre uma precarização severa com inclusive fechamento de unidades para discutir presidente deputada Dani por favor seguida vossa excelência deputado Fred queria só fazer um encaminhamento de voto da bancada do PCdoB também pela abstenção dialogando com as boas intenções do autor do projeto certamente mas por tudo aquilo que foi exposto aqui brilhantemente pela minha nobelíssima colega Dani Monteiro com quem eu encontro afinidade irrestrita nas colocações sobre o tema principalmente ressaltando que a política de reinserção de pessoas que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas deve ser uma das diretrizes adotadas pelo sistema público de saúde nesse sentido encaminhar a abstenção do projeto senhor presidente deputado Amorim senhor presidente é até curioso que a esquerda como já vimos inúmeras vezes defende a droga se deixa fotografar ao lado de traficante de droga é o que eu chamo aqui nessa casa da bancada da droga a gente escuta a fala de uma deputada que me antecede falando sobre o uso abusivo de droga como se houvesse o uso recreativo moderado tranquilo ameno da droga então o uso da droga é droga droga é droga não vou me deixar levar pela bancada da droga nessa casa além de defenderem a droga o narcotráfico o consumo de droga estimularem o uso recreativo de crack inclusive já ouvi essa sandice tudo que se propõe com vistas a atenuar as mazelas os dramas das famílias tudo eles são contra então parabenizar deputado outone pela iniciativa deputado gualberto demais deputados que deputada tia ju deputados que de alguma forma tenham alguma afinidade relação com alguma organização religiosa seja de que natureza for que são os grandes protagonistas de funções que muitas vezes o estado não consegue alcançar fica aqui o meu apreço o meu louvor e faço aqui uma especial saudação como vice-presidente da frente parlamentar das comunidades terapêuticas ainda na legislatura passada com o hoje conselheiro do tribunal de contas nosso colega deputado março pacheco organizamos nessa casa inúmeras audiências o deputado março pacheco foi o protagonista o autor de inúmeras proposições legislativas nesse sentido e o deputado frede pacheco tem continuado esse legado não só na frente parlamentar mas numa atuação permanente junto as comunidades terapêuticas atenuando essa mazela um drama para a nossa sociedade para as nossas famílias então te parabenizar meu irmão deputado frede pacheco pelo seu protagonismo junto as comunidades terapêuticas e que todo cidadão de bem deve entender que eles executam um grande trabalho para amenizar o drama das famílias em prol da sociedade de bem do estado do rio de janeiro parabéns deputado março galberto senhor presidente eu serei breve eu só gostaria de parabenizar o deputado ottoni de paula pela iniciativa porque de fato as comunidades terapêuticas elas precisam ser sim fomentadas precisam ser incentivadas porque prestam um belíssimo trabalho na recuperação de pessoas com as mais diferentes dependências químicas e não somente isso as comunidades terapêuticas também atuam ajudando as famílias dessas pessoas e estou pensando aqui por exemplo no freirães com a fazenda da esperança estou pensando aqui deputado freio de pacheco o vosso irmão que sempre foi muito atuante nessa área e eu tenho certeza que o senhor está dando continuidade a isso a comunidade maranatá comunidade católica maranatá comunidades terapêuticas que desempenham um trabalho social fundamental e é óbvio que a contrapartida do estado deve ser o fomento o incentivo com ajuda também ela financeira porque não o dinheiro está sendo muito bem aplicado uma vez que nós temos comprovadamente tia ju vários e vários casos bem sucedidos de recuperação por causa do trabalho abnegado dessas pessoas que estão lá nas comunidades terapêuticas então diferentemente do que pensa o PSOL diferentemente do que pensa o PT e outros partidos de esquerda as comunidades terapêuticas elas têm razão de ser e precisam continuar existindo e sendo apoiadas por todas as pessoas de bom senso por todas as pessoas que querem o bem daqueles que hoje têm esse problema chamado dependência química muito obrigado obrigado deputado Roberto deputado Fred Pacheco para a declaração de voto presidente primeiramente gostaria de dizer ao deputado Tony de Paula Paia que ele foi muito feliz nesta indicação aqui evidentemente voto favorável mas eu queria dizer presidente a todos os nobres amigos deputados que quando a gente pensa numa comunidade terapêutica quando a gente conhece de verdade o trabalho de uma comunidade terapêutica a gente não diz algumas palavras que foram ditas aqui quando a gente conhece de verdade quando a gente olha no rosto daqueles que foram salvos por uma comunidade terapêutica a gente pensaria melhor em falar o que algumas palavras que estão sendo ditas aqui a droga minha gente ela tem rosto se vocês entrarem em qualquer avenida ou esquinas por aqui vocês verão homens jogados mulheres jogadas nas ruas morrendo por uma droga que está matando e que infelizmente o governo e não só o governo do Rio de Janeiro em qualquer lugar em qualquer lugar do Brasil nenhum deles é capaz de absorver tamanha dor que essas famílias estão enfrentando em meio às mortes e a esta maldição que é a droga que está invadindo a vida dessas famílias portanto as comunidades terapêuticas independente do credo seja ela cristã ou não elas prestam um serviço social acessório ao estado portanto é um erro dizer que não pode receber auxílio ou então vamos fechar as comunidades terapêuticas se tiver um um caso onde nós temos uma comunidade terapêutica que salva uma vida era motivo para cada um de vocês aqui dizer vamos melhorar e não fechar o CAPSAD não consegue absorver todos os casos não é possível olhar de maneira integral e também é mentira dizer e muitas vezes já escutei isso aqui dizendo que comunidade terapêutica é manicômio não é vocês falam porque não conhecem ou então se conhecem conhecem as erradas e eu não vou me basear naquilo que é errado eu defendo comunidade terapêutica séria o Márcio Galberto disse aqui falou de maneira muito clara vão lá na comunidade terapêutica do Frei Hans na Fazenda de Esperança e eu duvido que vocês vão repetir o que repetiram aqui conheçam a Maranatá e vocês não vão mais falar o que estão falando aqui porque se falarem isso eu vou dizer que vocês não defendem a vida porque não entendem o que de fato é a vida sendo perdida todos os dias pela maldição da droga então antes de falar alguma coisa vão lá conhecer entrem em uma e vejam o que é uma pessoa morrer entrar morta e sair ressuscitada de lá ressuscitada então hoje eu venho falar em nome das comunidades terapêuticas sim é claro que nós temos problemas evidente agora pegar a matéria do Fantástico de 2017 e mostrar aquela lá de lá do Nordeste que não é base para mim aliás nem é filiada na Federação das Comunidades Terapêuticas no Brasil ou qualquer outra que aqui no Rio de Janeiro também tem casos errados evidente eu mesmo sou um que fiscalizo todos os dias agora antes de falar em fechar por favor auxiliem como força do Estado a ajudar a capacitar e ajudar aquelas pessoas que muitos deles voluntariamente doam suas vidas para salvar a vida dessas pessoas o CAPSAD tem que funcionar? claro que tem que funcionar a comunidade terapêutica também é um serviço acessório suporte que pode ajudar e contribuir como mão estendida para o Estado por isso também deve ser ajudada e suportada pelo Estado então muito obrigado presidente por esta fala voto favoravelmente e vou continuar defendendo sempre a vida em todas as instâncias declaração de voto deputado Samuel por favor já te passo eu quero parabenizar o nosso querido deputado Ottonio pelo projeto sou favorável as comunidades terapêuticas que o exército fazem um trabalho muito difícil com muita dificuldade e merecem ser apoiadas e melhoradas e não terminarem então voto favorável e parabéns deputado Ottonio por ter aceito esse projeto obrigado presidente obrigado deputado Samuel Malafaia deputada Verônica por favor se o deputado autor do projeto quiser fazer a fala primeiro eu aguardo sem obrigado presidente eu queria aqui fazer algumas breves considerações sobre a proposição do deputado Ottonio de Paula sobre o fomento incentivo para as comunidades terapêuticas primeiro e mais importante é a gente entender qual o tipo de concepção que a gente quer e que a gente imagina do que deva ser uma rede sócio-assistencial eu me lembro que não deve ter nem três semanas que nós votamos aqui nessa casa legislativa incentivo e reconhecimento a rede sócio-assistencial do estado do Rio de Janeiro que precisava de socorro dentre elas inclusive a Pestalose que todos nós reconhecemos presta um serviço muito relevante ao estado do Rio de Janeiro e que tem atendimento de saúde também atendimento de política sócio-assistencial e de saúde é muito importante a gente reconhecer que o estado e aí eu falo da figura do estado nas suas três dimensões seja a municipalidade seja o estado seja o governo federal tem muitos desafios na consolidação da sua rede de saúde na consolidação sobretudo da sua rede sócio-assistencial e a transversalidade com a saúde a saúde até que a gente consolidou bem nos últimos anos a partir da constituição de 1988 o fato é que as drogas são uma verdadeira epidemia uma epidemia nacional e internacional e a gente se depara todos os dias quando você faz um diagnóstico por exemplo da nossa população em situação de rua você vai ver um percentual altíssimo de pessoas que estão naquela situação que romperam seus laços familiares afetivos e que infelizmente foram para a rua por fazer uso abusivo de álcool e drogas e romperam com qualquer tipo de limite e se perderam a gente se depara todos os dias com pais mães e familiares que não tem recursos e que precisam recuperar seus filhos e filhas e eu sou uma pessoa que acho que a gente tem que ter honestidade intelectual em tudo que a gente debate e eu sou contra generalizações nós defendemos a revolução que aconteceu nos últimos anos o movimento antimanicomial é muito importante não ter esse serviço para aprisionar pessoas mas não pode ter generalizações tá certo primeiro a gente precisa construir não só no âmbito do estado do Rio de Janeiro mas precisa construir no âmbito nacional uma forte regulamentação e fiscalização sobre os serviços das comunidades terapêuticas é muito importante que esse serviço seja realmente um serviço de saúde um serviço multidisciplinar e a gente não pode fazer preconceito quer dizer o que é o preconceito se é ou não é uma instituição religiosa seja ela de que denominação for porque a rede sócio assistencial complementar no Brasil inteiro também tem instituições religiosas de todas as denominações inclusive do meu credo o que eu estou dizendo aqui é tem que ter regulamentação tem que ter fiscalização não é trabalho de catequização mas sobre a ótica sobre a ótica da complementariedade não é a gente pode sim fazer um bom trabalho nessa rede complementar e por último eu quero dizer o seguinte eu sou do PT sou do Partido dos Trabalhadores sou uma mulher de esquerda e não tem esse papo furado de dizer que gente de esquerda defende coisa de droga e associação com bandido não eu não defendo não defendo não eu acho que a gente vive numa sociedade cheia de contradições a gente precisa sempre aprimorar o debate sobre segurança pública mas a gente não pode ficar usando o nome do meu partido do PT que nem doce na boca de criança e querendo criar narrativas inverídicas então eu acho que o projeto do deputado Antônio de Paula é um projeto que precisa ter outros na sua complementariedade para que a gente crie uma boa rede de fiscalização uma boa rede não é que desenhe uma política pública assertiva para o acolhimento das pessoas que mais precisam e fechar as que estão erradas é isso aí senhor presidente deputado do município do Rio de Janeiro e nós temos o conhecimento e tivemos ali na prática na execução o trabalho das comunidades terapêuticas eu concordo que as comunidades terapêuticas elas precisam ter um trabalho multidisciplinar inclusive nós fazíamos essa interlocução com a saúde com a educação com os órgãos integrados da prefeitura para que aquelas pessoas que ali estavam tivessem acesso às políticas sociais às políticas sócio-assistenciais que pudessem ajudá-los a vencer a drogadição a drogadição o nome já diz a drogadição é uma droga é uma dor de cabeça para a pessoa para a família e as comunidades terapêuticas elas trazem sim a sua contribuição agora eu deixo claro aqui todos que me conhecem sabem o meu posicionamento abrir mão de fiscalização nunca porque a gente precisa ter equipamentos e comunidades terapêuticas com condições físicas está ali a deputada Sely que também foi secretária de assistência condições físicas condições de acolhimento condições de interlocução com a rede sócio-assistencial condição humanitária acima de tudo e que aquelas pessoas que ali estão na sua maioria elas procuram são elas que buscam elas que buscam então tem a liberdade de poder acessar e é uma política fomentada pelos municípios agora a gente precisa se fiscalizar olhar cuidar mas não podemos criminalizar as comunidades terapêuticas porque elas tem algumas comunidades terapêuticas que não tem condição condição alguma de cuidar da pessoa com drogadição tem e essas não podem ser cadastradas e não podem estar abertas funcionando agora que tem muita comunidade terapêutica que funciona com excelência também tem quando se sugere a criação de um programa e aí quando o governo acatar e enviar mensagem eu que já fui secretária a Célia já foi secretária a Verônica Lima também entende da política sócio-assistencial e tantos outros deputados iremos fazer contribuição para construir um programa que realmente atenda o usuário de drogas mas eles precisam ter essa alternativa e ter esse direito de acessar uma política que é uma política legalizada e que presta um bom serviço sim volto a dizer fiscalizar ordenar coordenar e não deixar que o trabalho corra a solta isso é um papel que a gente não pode abrir mão mas que tem muita comunidade terapêutica reabilitando muita gente isso eu preciso afirmar porque eu provei disso eu vi isso acontecer no município do Rio de Janeiro obrigado senhor presidente próximo orador escrito deputado Luiz Paulo por favor o senhor como autor fica após o serafim pode ser pode ser o senhor que vai fechar com chave de ouro dono de ser elegância única aqui no parlamento senhor presidente está escrito eu há muitos anos anos atrás eu li um livro de um grande filósofo laute zé e o título do livro traduzido para o português era o caminho do meio o caminho do meio deputado otoni pai o caminho do meio é a verdade a gente buscar a verdade sempre eu ouvi aqui muitos discursos muitos discursos e verifiquei que as posições estão se extremando em tema que não necessitava se extremar porque há de se conviver os centros psicossociais com as comunidades terapêuticas eles seriam mutuamente complementares é desejável que os centros psicossociais tenham uma equipe multidisciplinar como também tenha as comunidades terapêuticas e eles seriam mutuamente complementares você não enfrenta uma epidemia como é a epidemia das drogas somente com a força do Estado há que se ter a força da própria sociedade só acabou de ver agora mesmo a praga da Covid que não foi uma epidemia foi uma pandemia para enfrentar a pandemia teve que mobilizar a sociedade como um todo o Estado só não dava conta e as drogas eu ouso dizer que não é nem uma epidemia é uma pandemia porque está no Brasil está no Rio de Janeiro mas está no mundo inteiro no mundo inteiro olha tem comunidades terapêuticas com equipes multidisciplinares da melhor qualidade as que não são cabe o Estado fiscalizar e se for o caso puni-las fechá-las mas elas podem conviver entre si eu fui criado num bairro que vossa excelência conhece de nome chamado engenho de dentro eu morava a poucos um quilômetro de distância do hospital psiquiátrico Pedro II na época que havia internação e naquele momento histórico falando da década de 50 só ainda não era nascido década de 50 que as pessoas ficavam internadas e de lá não saiam e felizmente veio o movimento antimanicomial mostrando mostrando que as pessoas podem se recuperar sentar internadas alijadas da sociedade agora este processo evolutivo não impede que tenha boas comunidades terapêuticas com equipes multidisciplinares e fiscalizadas pelo Estado como deve o Estado também apostar e investir nos seus orçamentos nos seus centros psicossociais então eu acho que pode conviver harmonicamente a bem da sociedade essas duas vertentes e também acabar com essa história senhora presidente e os discursos exacerbados levam a isso dizer que quem é de esquerda gosta de droga eu me intitulo um deputado de centro-esquerda eu me intitulo cada um pode se intitular de quem quiser eu já vi gente aqui se intitular de esquerda que só leram a orelha de um livro de Marx a orelha do livro nunca abriu o capital e é capaz até de não saber como é o primeiro nome do Marx mas sou de esquerda é não como já havia outros dizer sou de direita e não conhece nem o pensamento liberal bom mas dito isso senhora presidente eu sou um parlamentar de centro-esquerda há 20 anos que eu faço um discurso aqui quando quase ninguém falava nisso que narcotráfico e milícia são faces da mesma moeda um é a cara e outro é a coroa e quando eu falava isso ficava todo mundo me olhando de lado e hoje se aliam em quantas e quantas comunidades eu particularmente acho que uma das maiores desgraças da nossa sociedade são as drogas mesmo que transformam as pessoas em zumbis quem anda pelas ruas do rio se depara com isso a rodo e não é só no centro não você pode botar quanta pedra de ponta quiser que hoje é proibido debaixo dos viadutos que mesmo em cima das pedras de pontas tem gente lá viciada no mínimo em crack então nesse momento tão exasperante a gente tem que buscar forças de todos aqueles que querem ajudar colaborar fazer com que esses seres humanos se recuperem e voltem a fazer parte integrante da nossa sociedade então eu acho que não há necessidade de se extremar essas posições até porque até porque quem de nós próximo da gente não tem alguém que não seja dependente eu gostaria de anunciar a presença do vereador Tiaguinho de Itatiaia deputado Flávio Serafim Boa tarde deputada Tiagu boa tarde deputadas e deputados venho a tribuna declarar meu voto contrário a indicação legislativa 63-2023 que solicita ao governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre o programa estadual de fomento e incentivo à comunidade terapêutica eu sou contrário a esse projeto porque eu milito porque eu luto a favor do direito das pessoas com sofrimento psíquico com quadro de uso abusivo de álcool e outras drogas pessoas que precisam de tratamento eu sei que muitos dos companheiros das companheiras que defendem a comunidade terapêutica eles acreditam que estão fazendo um bem para essa pessoa que vai ser internada mas eu que acompanho a luta da saúde mental há muito tempo aprendi que uma pessoa que enfrenta um sofrimento psíquico um quadro de saúde mental ela não deve ter o seu direito à liberdade negado porque está com problema de saúde mental esse é um princípio todas as pessoas têm direito à vida e à liberdade e elas não podem ter a liberdade negada porque estão enfrentando um quadro de saúde mental e aí alguém pode me perguntar mas deputado Flávio Serafini você já assistiu alguém num quadro de crise por abstinência ou por uso de droga já assisti muitas vezes e para isso existem os leitos de saúde mental nos hospitais gerais para isso existem os CAPS AD3 são espaços especializados para acolher a pessoa em crise e estabilizá-la para que ela possa voltar ao convívio social e ter o tratamento em liberdade uma pessoa em crise pode chegar a ocupar um leito de saúde mental no hospital geral durante semanas durante meses mas isso é diferente de uma proposta terapêutica que diz que para a pessoa ter tratamento ela precisa estar internada longe da sociedade esse princípio de que para tratar tem que internar esse é o princípio do manicômio por isso muita gente faz essa associação embora o hospital psiquiátrico e a comunidade terapêutica tenham muitas características diferentes mas esse princípio de que para tratar tem que internar é o princípio que as une e por isso quem defende o direito das pessoas em sofrimento psíquico quem acompanha a luta antimanicomial tem um posicionamento contrário às comunidades terapêuticas eu sou autor nessa casa de uma lei que é a lei 8154 2018 é a lei mais importante no campo da saúde mental que existe no estado do Rio de Janeiro estabeleceu a política de cofinanciamento da rede de atenção psicossocial depois eu atrelei a essa lei verbas do fundo estadual de combate à pobreza durante quatro anos Tia Ju durante quatro anos a cada ano 50 milhões de reais foram repassados e serviram para abrir leitos de saúde mental em hospitais gerais salvando muitas famílias para abrir CAPSAD3 garantindo tratamento para usuários de drogas em quadro de crise garantindo acolhimento às famílias e esse ano o ex-secretário que acabou de sair doutor Luizinho antes de sair fez um papelão e reduziu em dois terços a verba do cofinanciamento da rede de atenção psicossocial o resultado disso é que a gente já está recebendo de vários municípios a informação que vão reduzir as suas redes de atenção psicossocial nos seus municípios aí eu vejo vários deputados aqui dizendo acho que não são coisas excludentes acho que não tem contradição mas a gente está vendo ao mesmo tempo que esse debate é pautado aqui na LERJ das comunidades terapêuticas o governo do estado fechando o apoio à rede de atenção psicossocial fazendo com que muitos municípios não tenham condições de continuar com as suas redes funcionando Caxias por exemplo nesse momento deixou vários de seus funcionários especialmente os cuidadores das residências terapêuticas sem salário no interior do estado na região norte e noroeste também no sul do estado a gente já tem a informação de que algumas prefeituras não estão conseguindo manter os leitos de saúde mental nos hospitais gerais o resultado disso é desassistência o resultado disso é sofrimento para a população seja usuária de álcool e outras drogas seja pessoas com outros quadros de saúde mental que estão sendo desassistidos então quero aproveitar esse debate aqui para cobrar a gente fez um acordo quando foi aprovado o fundo estadual de combate à pobreza que a política de cofinanciamento da RAPS ia permanecer eu votei a favor do fundo estadual de combate à pobreza porque estava garantido o fundo estadual de habitação de interesse social o cofinanciamento da rede de atenção psicossocial e o passe livre dos estudantes da escola técnica quando a gente vai discutir escola um monte de deputados fala temos que garantir formação profissional o governo tem que manter o passe livre quando a gente vai discutir a questão da droga a esquerda não quer fazer tratamento não quer que sejam tratados quem fala isso é o deputado que lidera a bancada do álcool aqui todo mundo sabe disso já tivemos vários embates sobre isso que vem querer estigmatizar a esquerda mas não vou rebaixar o nosso debate é o que esse deputado faz eu quero dizer o seguinte hoje o estado do Rio de Janeiro há pouco mais de uma semana cortou dois terços do financiamento da rede de atenção psicossocial isso rompe um acordo fechado entre esse parlamento e o poder executivo eu quero cobrar o cumprimento do acordo porque eu quero que uma política pública exitosa exitosa que começou nessa nessa gestão de governo e eu nunca deixei de elogiar porque é de um governo que eu sou oposição eu levei para a ministra da saúde e para a coordenadora de saúde mental o exemplo do Rio de Janeiro o que eu quero que essa política exitosa não seja destruída então eu voto contrário às comunidades terapêuticas pela razão que eu já expus e cobro desse parlamento que a gente se una para defender que não seja desmontado o principal projeto de saúde mental que existe no âmbito do estado do Rio de Janeiro que é um dos principais projetos nacionais desenvolvido por algum estado do nosso país deputado presidente o voto contrário é de toda a bancada do pessoal consignado a deputada Carla Machado está inscrita o senhor quer falar por último ou vai falar e depois não deixa eu falar agora pode falar e depois já esperei muito tá bom e vossa excelência tem que sentar um pouquinho sim presidente primeiramente agradecer aos colegas parceiro que em suas falas manifestaram apoio a essa nossa indicação todos tendo uma compreensão da importância dessa indicação e falando com bastante propriedade e conhecimento e agradecer a eles esse voto a nossa indicação porém manifestar contrariedade não é agora recente fala do deputado que me antecedeu talvez o deputado não tenha informação que as comunidades terapêuticas ninguém é internado nas comunidades terapêuticas obrigatório não são obrigatórios são quando essas pessoas querem se recuperar e as comunidades terapêuticas se apresentam como talvez a única solução para esse cidadão mas eu já entendi porque o deputado Serafini vota ao contrário que há dias atrás eu fui reclamar com ele porque eu sempre assino as suas petições os seus as suas emendas ele diz que tem por informação do seu partido que vai que vota tudo contra a ideologia do seu partido o senhor me afirmou isso eu decidi votar contra porque o meu partido decide votar contra todos os 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 prepositores aqueles que estão propondo a lei é contrário a nossa ideologia o senhor me falou isso então eu não eu não estranho a fala do deputado Serafini é baseado na sua ideologia e ele tem todo o direito de ser claro agora sou o contrário da minha fala da deputada a primeira que abriu esse debate a Dani Monteiro que não se encontra quando ela citou a igreja quando ela citou a religião será que a deputada Dani Monteiro tem alguma coisa contra a igreja evangélica que faz um trabalho bonito nesta área bem como outras religiões até de matriz africano faz um trabalho bonito nessa área agora quando a deputada Dani Monteiro cita a igreja evangélica me parece que ela está cometendo uma discriminação religiosa mas está tudo em paz graças a Deus não é quero agradecer aqueles deputados que falaram aqui em defesa da nossa indicação e vamos em frente muito obrigado senhor presidente deputado Serafini tem dois minutos porque foi citado foi citado deputado Tia Ju o deputado que me antecedeu falou que eu disse que votava contra um determinado projeto porque ele é de um parlamentar da direita eu estou aqui a três mandatos posso receber muitas críticas mas essa é uma crítica que não me cabe eu voto contra o mérito dos projetos voto contra conteúdo que eu discordo geralmente venho aqui e falo porque que eu discordo agora por exemplo no debate das comunidades terapêuticas eu respeitosamente falei que considero que as comunidades terapêuticas são um tipo de tratamento que violam um princípio que eu acredito que é o direito do cuidado em liberdade por quê? porque faz tratamento muitas vezes com internação compulsória sei que algumas comunidades terapêuticas não fazem internação compulsória muitas fazem e esse é um debate fundamental isso faz toda a diferença nessa discussão uma comunidade terapêutica que não interna compulsoriamente é qualitativamente diferente de uma que interna compulsoriamente eu continuo divergindo do modelo que pressupõe o afastamento da sociedade mas é diferente alguém se afastar da sociedade voluntariamente de alguém se afastar da sociedade compulsoriamente isso é um debate sério de conteúdo que a gente faz num tema que pra mim é caro que é o da saúde mental então eu só queria retrucar que o deputado disse que eu teria dito isso olha eu não me lembro de ter dito isso nem de brincadeira agora quem já percebeu aqui as minhas posições vai ver que tem projetos até do deputado Márcio Galberto com quem eu tenho muitas divergências ideológicas isso já foi explícito várias vezes que eu concordo com o projeto e voto mesmo sendo de um deputado com quem eu tenho grandes divergências então não é por isso que eu estou votando contra eu estou votando contra porque eu discordo desse modelo que eu não considero ser um modelo de cuidado na saúde mental deputada Carla Machado logo em seguida deputado Márcio Galberto senhora presidenta tia Ju os colegas aqui eu sinceramente tia Ju eu hoje fiquei tão feliz aí com mais cedo a mensagem encaminhada pelo deputado Fred onde fala da semana de conscientização do todos somos um e o que eu tenho observado aqui nesse plenário tia Ju a senhora como vice-presidenta é muitas vezes o desrespeito se o somos um é porque somos todos filhos de um único pai que tem diversas denominações a gente tem que olhar para os companheiros os colegas com respeito com urbanidade e infelizmente aqui por questões ideológicas até mesmo para poder fazer uma cena e depois ir para as redes sociais a gente vê alguns debates totalmente improdutivos que faz com que nós que estamos aqui para trabalhar percamos tempo nisso quando a população fluminense passa fome é vítima de uma sociedade violenta não tem escola que liberte e não tem uma saúde que usa a colha de forma digna então o que eu proponho aqui nessa casa tia Ju para que não se torne realmente um ringue é que a comissão de ética dessa casa funcione para mim enquanto deputada eleita e que tem uma trajetória de luta de trabalho é muito chato eu ouvir que a gente faz parte de uma bancada a bancada das drogas eu inclusive eu já falei com o deputado Rodrigo Amorim pessoalmente não tenho nada contra o deputado independente dele ser de direita de esquerda ou de centro nós estamos aqui porque fomos eleitos pela população para representá-los e defender os interesses e ajudar nas políticas públicas necessárias para o maior bem-estar das nossas comunidades então eu acho aqui um desrespeito não só com a bancada mas com todos os deputados que prezam por uma boa conduta a gente ficar aqui ouvindo essas coisas essas acusações até porque tem um princípio que está na oração universal eu não tenho direcionamento religioso o Deus para mim é um só e o Deus antes de estar dentro das igrejas ele está dentro do coração da gente onde a gente tem que ver o outro como irmão então eu acho que a casa legislativa ela tem que se comportar de uma forma diferenciada porque nós somos exemplos e que exemplo nós estamos dando para os nossos eleitores quando nos acompanham através da TV Alerj um exemplo de desrespeito ao próximo então a gente fala de amor a gente fala de religião a gente fala de casas de acolhimento que muitas exercem um papel perfeitamente são pessoas que se dedicam ao próximo de maneira verdadeira tirando do bolso como a gente vê também casas que estão ali só para poder ganhar um dinheirinho do poder público então o discurso da senhora da Verônica mais cedo e de tantos outros é muito válido tem que ter realmente a fiscalização tem que saber que se presta eu enquanto prefeita da minha cidade eu sinceramente encaminhei para muitas casas terapêuticas e que tivemos ali muitas vitórias e eu acho o seguinte a maior religião e a única que deveria existir é o amor que essa é a verdadeira energia que salva e que transforma a sociedade então eu acho que está na hora desse parlamento honrar honrar seus mandatos e parar de acusações levionas irresponsáveis de um lado para outro não dizer que é bancada de droga bancada de álcool daqui a pouco eu acho que o parlamento fluminense ele vai virar chacota na boca de muitos e eu sinceramente eu vou me envergonhar de ter de ser deputada estadual e participar disso muito obrigada deputado Márcio Gualberto senhora presidente declarando voto eu quero dizer que meu voto é favorável a esta propositura e dizer ao mesmo tempo que o debate que está acontecendo aqui ele é muito sério e por ser sério e por estarmos na assembleia legislativa casa do povo e por sabermos que o principal instrumento de trabalho de um parlamentar é o que ele fala é que está acontecendo esse debate e por estar acontecendo esse debate deputado Dionísio senhor que tem muito mais tempo de estrada do que eu é que nós devemos respeitar o que está ocorrendo e que por causa disso também ninguém pode ser cerceado ainda que eu possa considerar lá nos meus devaneios aquilo que está sendo dito como a maior besteira do mundo eu não tenho o direito de querer tolir aquilo que está sendo dito frear um parlamentar irmão meu quando o que ele está dizendo para ele pelo menos tem relevância e tem muita importância feita essa introdução e essas considerações eu gostaria de fazer uma reflexão em conjunto com vocês que aqui estão deputado Fred porque eu sei que essa matéria e para a senhora também deputado Tia Ju e para a maioria deste plenário é de suma importância qual é a liberdade que tem alguém que já está absolutamente dominado pelas drogas qual é a liberdade é é uma pergunta mesmo é uma dúvida qual é a liberdade que esse ser humano tem precisamos então discutir isso aparentemente ele já não tem condições de autodeterminação ele já não é mais senhor de suas atitudes tanto é verdade que se ele vier a cometer um crime e estiver sob o efeito de drogas e for comprovado que ele tem de fato uma dependência química aquilo poderá ser usado como um atenuante no julgamento dele não é isso? então de alguma maneira o Estado dá uma indicação de que reconhece que essas pessoas em alguns momentos ou em todos os momentos ela não tem a capacidade plena de ser senhor de suas próprias atitudes pois bem no Supremo Tribunal Federal está sendo votado ou será votado porque a ministra Rosa Weber colocou para votação a DPF 442 que versa sobre a legalização do aborto até a 12ª semana medida judicial do PSOL quais são as duas teses centrais meus irmãos ouçamos que eu já estou caminhando para o fim a primeira a primeira tese central é o direito à vida somente se inicia após o nascimento com vida ou seja só é pessoa quem nasce com vida olha que tese senhores presta atenção segunda tese da DPF do PSOL a criminalização do aborto viola a dignidade da mulher mas não a do embrião porque este apesar de humano não possui estatuto de pessoa não é capaz de autodeterminação não possui projeto de vida e não possui valor comunitário isto é não goza de cidadania acho que vocês já entenderam onde eu vou chegar eu acho ideias tem consequências se você pode relativizar a vida dizer que a pessoa por não ser capaz de autodeterminação ela não tem o direito de existir isso referente a um bebê no ventre quem me garante que amanhã não farão a mesma coisa com o idoso com uma pessoa em fase terminal com uma pessoa dependente química quem é que me garante isso quem me garante com a criança de colo quem quem me garante então vejam vejam nós precisamos pensar ideias repito ideias tem consequências veja que eu peguei a fala do deputado líder da bancada do PSOL peguei o raciocínio dele e estou devolvendo então se não não acho não deputado eu estou devolvendo e dizer que vossas excelências são contraditórias é chover no molhado o problema aqui não é mais de contradição é de maldade mesmo porque se estivéssemos no campo da contradição estava superado se fosse uma questão científica estaria superado porque desde a concepção é um ser humano mas o problema não é esse mais é maldade é abrir brechas para a perversidade que nós já vimos na história da humanidade muitas e muitas e muitas vezes e que novamente a eugenia travestida está sendo novamente trazida para a realidade da nossa sociedade brasileira quando 92% dos cidadãos não querem o aborto porque abre brecha hoje é o bebê na 12ª semana ontem era o bebê com anencefalia hoje é o bebê na 12ª semana amanhã será o bebê com nove meses e não irá parar pessoas com deficiência abre brecha para tudo portanto quando ele está defendendo esse posicionamento ele tem que fazer de uma maneira mais generalizada interligando com as próprias posições do seu partido parece uma paralaxe cognitiva então senhora presidente veja onde nós estamos chegando as comunidades terapêuticas são necessárias porque realizam um trabalho esplêndido esplêndido na recuperação de pessoas dependentes químicas pessoas que merecem viver pessoas que merecem ser tratadas com dignidade lugares que estão dando certo evidentemente que uma ou outra comunidade tem erros onde não onde não temos erros naquilo que é cuidado por seres humanos não é mesmo? tem mas como o deputado Fred muito bem falou eu não posso pegar uma comunidade que não funciona contento e dizer que todas merecem não receber recursos públicos por causa daquela minoria isso na filosofia tem o nome é generalização apressada então nós não podemos suportar esse tipo de pensamento para concluir não podemos porque ele é ilógico ele não é científico ele é ideológico ele é uma narrativa a pessoa que eu falo tem esse direito tem nós defendemos mas a realidade e a verdade precisam se sobrepor para o bem da nossa sociedade muito obrigado senhora presidente deputado Carlos Mink senhora presidente deputado Carlos Mink estava escrito logo em seguida deputado Rosenberg Reis e considerando que é o mais velho também do parlamento ele e o deputado do espanhol mais antigo é o mais antigo é verdade o mais velho é o palácio Tiradentes presidenta Tia Ju eu não ocuparei um quinto do tempo que o meu antecessor ocupou eu queria apenas dizer o seguinte eu sou um deputado com muitos mandatos e com muitas leis mais de 200 leis nenhuma delas foi aprovada como eu apresentei inicialmente vossa excelência é mesmo uma que apresentou emendas boas que melhoraram minhas leis então você levar em conta a opinião dos seus pares para melhorar os seus projetos é muito bom nós todos divergindo ou não fomos eleitos e somos representantes do povo então nos respeitarmos é uma forma de respeitar o voto que a gente recebeu também eu em 10 mandatos nunca ofendi nenhum deputado nunca nunca porque eu acho que não estou aqui para isso não fui eleito para isso não recebo para isso recebo para legislar para fiscalizar para respeitar meus colegas para divergir respeitosamente bom quero dizer que eu apresentei emendas nesse projeto uma até foi aceita mas era de redação as de conteúdo não foram aceitas por isso eu me abstive é importante dizer eu não votei contra o projeto me abstive porque eu achei que ele poderia ser melhorado apresentei emendas como é um direito de todo deputado se uma ou duas dessas de conteúdo tivessem sido incorporadas eu votaria favoravelmente como as de conteúdo não foram eu não votei contra porque reconheço o direito de apresentar essa indicação me abstive e por essa razão agora eu quero rapidamente falar deputada tia Ju o seguinte eu há 20 anos atrás fiz uma lei sobre saúde mental humanizando a saúde mental garantindo o acesso dos familiares restringindo as internações não voluntárias garantindo eu tive no doutoreiras de Paracambia 20 anos atrás pior do que uma prisão e não era comunidade terapêutica era uma uma instituição asilar daquelas pessoal amarrado algemado levando choque às vezes lobotomia não tinha uma bola para chutar não tinha um gesso para modelar não tinha uma música para ouvir isso não é não é recuperar ninguém né inclusive deputado Márcio Gualberto a primeira causa a morte deixa eu acertar aqui a primeira causa a morte vocês sabem qual era deputada deputado Fred Pacheco era a queda porque o cara começava a perturbar dá uma bolinha para ficar assim caía segunda quarta queda morria então isso não é não é essa saúde mental muito bem o que eu quero dizer é que há várias concepções de como tratar isso todos queremos que as pessoas recuperem a sanidade voltem para as suas famílias voltem para a sua comunidade há formas diferentes de ver isso né é claro que em muitas áreas não há outra alternativa senão uma comunidade terapêutica essa que é a verdade muitas vezes porque os serviços públicos também não recebem os recursos que deveriam receber então quando a gente quer melhorar dizer olha tem que cumprir as condições gerais os profissionais não há por que a lei geral dizer que a saúde mental tem que ter tais e tais profissionais e a comunidade terapêutica não ter os profissionais e as regras que são gerais para a saúde pública no país então então o deputado Fred Pacheco e antes dele o deputado Márcio Pacheco com quem eu muito convivi sou coautor de alguns projetos convivemos na CCJ com a mesma harmonia eco-espiritual que nós convivemos agora veja que a deputada Célia Jordão que também partilha dessa harmonia eco-espiritual na CCJ de vez em quando com um pouco de humor para amenizar as agruras do trabalho parlamentar e para concluir para não dizer que eu não falei de flores quero dizer o seguinte rapidamente a questão das drogas veja não há ninguém em sã consciência que defenda as drogas nem as drogas legais nem as drogas ilegais a questão é que há formas diferentes de combater esse desastre social desastre familiar e desastre humano por exemplo há uma teoria chamada guerra às drogas vão prender todos os usuários prender todos internar todo mundo na prisão gastar milhões etc isso consumiu trilhões de dólares no mundo não estou falando no Brasil os resultados foram pífios não há menos traficantes do que havia antes não há menos usuário do que havia antes ao contrário há mais traficantes mais usuário e milhares e milhares de presos começando pelos Estados Unidos o Brasil a terceira população carcerária aliás prisão é um dos lugares onde não falta droga nem celular pouco se estuda pouco se trabalha mas droga e celular não falta então a gente tem que discutir com profundidade aí o deputado Márcio Pacheco por exemplo eu lembrei deputado Fred Pacheco que nós estávamos lembrando seu irmão meu grande parceiro aqui deputado Fred Pacheco ou deputado Márcio Alberto tem um enfoque de que olha eu acho que droga é uma coisa horrível e acho que a melhor forma de combater é assim 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 ok eu digo bom eu acho que é uma forma horrível e acho que a forma mais eficaz de combater é outra por exemplo tratando como saúde pública prevenindo não entupindo as prisões de usuários que vão ficar lá reféns de gangues perigosas e para não serem mortos ou estuprados acabam muitas vezes recrutados por essas gangues as nossas prisões deputada Célia estão virando palco de recrutamento das gangues tanto é que em São Paulo uma das principais gangues se formou dentro dos presídios portanto eu para concluir eu como vocês quero combater e tenho uma visão diferente vários países e vários técnicos tem visão diferente o que eu acho ruim não faço isso e não farei jamais é dizer porque alguém quer combater um problema de uma forma diferente da minha eu vou dizer não ele é a favor das drogas mas eu não sou favorável eu sou favorável a combatê-las de uma forma diferente porque eu acho que essa é ineficiente é cara não é um problema de saúde como deve ser não é tratado como um problema de saúde fortalece o tráfico e a corrupção então eu acho que para elevarmos o nível a gente pode dizer da seguinte maneira deputado Fred tem uma concepção de combate às drogas eu e outros deputados temos uma outra forma de combater qual será a mais eficaz e a mais adequada esse é um nível melhor do que dizer o seguinte quem quer combatê-las de uma forma diferente da minha porque é a favor aí eu acho que a gente está estigmatizando e diminuindo o respeito e a forma de tratar verdadeiramente a questão vamos comparar como é melhor assim assim muito bem mesma coisa a questão das comunidades terapêuticas e do SUS eu acho que elas podem ser complementares mas seguindo as regras então eram essas as observações deputada Tia Ju e pelo seu semblante vossa excelência tem uma certa aprovação da forma participativa e respeitosa que eu tenho tratado desse tema o próximo escrito é o deputado Rosenberg Reis lembrando aos nobres deputados e deputadas que às 17 horas encerrará a sessão sem prorrogação e nós temos ainda três projetos na foto Tia Ju apenas vinte e poucos minutos como autor do projeto vai botar na com a autoria também não, não como autor do projeto eu quero abrir a co-participação então me escreva por favor os deputados que desejarem é só se manifestar com a autoria deputado Fred Parcheco Célia Jordão Malafaia Malafaia deputado Samuel Malafaia deputado Carlinhos BNH deputada Franciane Mota que também está grande Franciane Mota também Franciane Mota Franciane Mota também deputado eu também Tia Ju é com a autoria coloca o deputado Marquinho da mesa deputado Rosenberg Reis deputado eu acredito que a mesa ali deputado Fred deputado Samuel Malafaia Franciane deputado Rosenberg deputado Carlinhos BNH Célia Jordão acabou presidente primeiro agradecer a Deus segundo eu quero declarar meu voto parabenizar o deputado Tony de Paula pai presidente eu quero a atenção que só deu para o Mink para o Márcio Galberto vou dar eu quero mais atenção ainda terminar a palavra porque só porque eu sou do baixo clero a senhora já está virando Marquinho olhando para lá para cá para cá estou virando para anotar o nome de vossa excelência na qual autoria eu não tenho pressa presidente estava atentamente aqui ouvindo os deputados e queria fazer presidente Tia Ju queria fazer um convite aos deputados e deputadas para conhecer a Fazenda Paraíso que fica localizada no município de Duque de Caxias foi feita na gestão do atual secretário Washington Reis quando era prefeito e hoje dando continuidade o atual prefeito Wilson é um dos maiores projetos que eu já conheci na minha vida que eu participei desde o do nascedor o presidente a Jô Renata Souza eu não tenho pressa tá eu não tenho pressa eu não tenho pressa isso é importante a Renata ouvia a Renata está convidada a conhecer um dos maiores projetos do Brasil eu viajei alguns lugares para as coisas boas não se criam se copiam não é isso Dionísio? eu fui copiar fui em Medellín na Colômbia para conhecer as casas terapêuticas fui na Fazenda Esperança da Igreja Católica que o saudoso Papa Bento XVI esteve lá percorri algumas de Minas Espírito Santo para conhecer para trazer alguma coisa melhor para atender os nossos dependentes químicos para resgatar esses jovens que estão nas ruas e precisava de uma porta e a Fazenda Paraíso é o contrário de inferno para paraíso então por isso nós colocamos tirar essas pessoas praticamente do inferno e trazer para o paraíso nós denominamos o nome Fazenda Paraíso hoje ela tem mais de um milhão e meio de metros quadrados de áreas na Fazenda você pode fazer pela ordem mas eu quero concluir minha fala não toda hora ou é a Dani ou é a Renata eu vou esperar que é o próximo ela não atrapalhou ela veio falar comigo que é legítimo eu estou em Miranda ou estende mira a mim por favor que é importante eu quero encerrar meu discurso mas eu quero fazer um discurso aqui nada agressivo falando da questão da questão ideológica da questão partidária eu quero fazer um convite para fazer um convite eu tenho que apresentar o projeto o projeto Fazenda Paraíso para vocês conhecerem e eu quero estar lá quero ser o guia da Fazenda Paraíso para vocês conhecerem o que é de melhor o que é mais uma das melhores modelais na questão de recuperação para dependentes químicos nossa presidente que lá de tudo que eu já vi nada tinha parte médica ou lá nós temos psicólogos temos médicos temos fisioterapeutas dentistas é um negócio extraordinário então eu deixo aqui aberto esse convite se a casa quiser eu mando uma van vem buscar os deputados como são 70 deputados eu arrumo ônibus levo todo mundo na Fazenda Paraíso ainda por minha conta que é uma fazenda pública a prefeitura não está podendo bancar um café eu vou pagar com o meu salário um café para todos os deputados para conhecerem um dos maiores projetos do Brasil que é a Fazenda Paraíso que Deus abençoe a todos obrigado 30 segundinhos deputada muito rapidamente já que nós falamos muito de religiosidade e que o plenário tem demonstrado a sua forma republicana de tratar a questão do Estado do Laico eu só queria registrar que para toda a comunidade judaica todos sabem que eu sou uma mulher que professa religiosidade de matriz africana mas alguns sabem que eu tenho ascendência judaica por parte de pai queria deixar registrada a comunidade judaica um feliz ano novo ano de 5.784 que todos tenhamos um ano novo próspero e doce Xaná Tová para todos nós nesse ano 5.784 obrigado anuncio não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta foi a redação final em discussão única projeto de resolução número 6 de 23 de autoridade da deputada Renata Souza que concede o prêmio Marielle Franco a Cida Gonçalves aparecendo as comissões novas internas e proposições externas favorável relator deputado Renato Miranda em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão em votação deputado Samuel Malafaia nós temos poucos minutos para concluir abstenção só isso tá vou seguir na abstenção ok obrigado vou terminar de cantar já marquei aqui é só queria terminar de cantar o projeto não havendo queira discutir encerrada a discussão em votação seus que aprovam mas como estão aprovado com abstenção do deputado Samuel Malafaia deputada Índia deputado Otônio de Paula Pai contrário da Índia e abstenção do deputado Otônio de Paula e Samuel Malafaia para declaração de voto vai a promulgação para declaração de voto deputada Renata pediria brevidade para dar tempo só tem dois poderia ser ao final muito rápido Tia Ju muito rápido prometo mesmo senhora presidenta muito importante no dia de hoje a gente aprovar o reconhecimento a ministra das mulheres Cida Gonçalves uma mulher que tem à frente dessa pasta primeira vez um ministério de políticas para as mulheres garantido ali debates tão importantes e centrais com relação à vida das mulheres seja a casa das mulheres seja a construção aí também de debates necessários para a superação de uma lógica de violência contra a mulher de violência sexual enfim de todas as violências mas quero também trazer a importância de ser exatamente o prêmio Marielle Franco no dia de hoje quando nós temos cinco anos e seis meses sem sabermos quem mandou matar Marielle e por quê eu não tenho dúvida de que toda a violência política de gênero de toda a situação onde mulheres parlamentares ou mulheres que estão à frente de lutas que possam de fato significar a superação das desigualdades sociais das desigualdades de gênero e raça e classe no nosso país elas se encontram numa situação de extrema vulnerabilidade e é por isso senhora presidente que no dia de hoje quando nós reivindicamos em mais um mês em mais um 14 de um mês para que o crime o feminicídio político que tirou de todas nós Marielle Franco represente também a luta de todas as mulheres comprometidas com a superação do racismo do machismo da LGBTfobia com a superação da lógica de violência e de preconceito que tem sobre as favelas e periferias então fica aqui a nossa homenagem a querida Cida Gonçalves e também reivindicando que o Estado brasileiro as forças de investigação possam dizer quem mandou matar Marielle Anderson e por que sigamos por Marielle mas sigamos por todas nós muito obrigada senhora presidenta anuncio indicação legislativa número 423 de 2021 de autoreio do deputado Jorge Felipe Neto que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro o envio de mensagens dispondo sobre a regulação fundiária dos imóveis localizados na comunidade de Santa Edivirgem no bairro Anchieta no município do Rio de Janeiro parecendo a comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Ozeveg Reis em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões anuncio indicação legislativa número 116 de 2023 de autoria da deputada Élica Taquimoto que solicita o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro envio de mensagens dispondo sobre a implementação de a implantação de hospital público veterinário no âmbito do estado do Rio de Janeiro no município de Nova Friburgo parecer da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam para o município como estão aprovado vai a publicação incluído na ordem do dia de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação e primeira discussão projeto de lei número 255 de 23 de autoria da deputada Dani Balbi que cria o programa Oases Alimentar das comissões das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas segurança alimentar favorável com emenda de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável de agricultura pecuária política rural agrária e pesqueira favorável de economia e dos comércios favorável com as emendas da comissão de Constituição e Justiça de orçamentos financeiros financeiros e controle favorável com a emenda da comissão de Constituição e Justiça relatores deputado Rodrigo Amorim Marina do MST Dani Monteiro Marina do MST Anderson Moraes e Douglas Ruas dependente de parecer das comissões Constituição e Justiça segurança alimentar defesa dos direitos humanos cidadania agricultura pecuária política rural agrária e pesqueira de economia e indústria comércio orçamento e senão fiscalização financeira e controle as emendas de plenário parente parecer pela Constituição e Justiça deputado Fred Pacheco parecer da CCJ as emendas de plenário presidente é favorável a emenda número 4 de plenário favorável com subemenda a emenda número 1 da comissão de segurança alimentar favorável com subemenda as emendas número 6 e 7 de plenário prejudicadas emendas número 1 2 e 3 de plenário pela emenda número 1 da CCJ e contrário as demais emendas obrigado pela comissão pela comissão de segurança pública deputado perdão pela comissão de segurança alimentar deputada deputado deputada renata souza elogiando senhora presidenta a propositura da deputada Dani balba a gente sabe que pensar em alimentação hoje no âmbito do estado do rio de janeiro onde temos 10% dos famintos do brasil é de fato uma necessidade uma urgência então nesse sentido o meu para si é favorável pela comissão de direitos humanos e cidadania deputada Dani Monteiro deputado Fred Pacheco presidente pela ordem a deputada Dani Monteiro designou para mim a relatoria e eu queria dizer que nós somos favoráveis a emenda 4 6 e 7 obrigado deputado pela comissão de agricultura pecuária e política rural agrária e pesqueira deputado Samuel Malafaia ainda está por aí deputado Samuel Malafaia designar relatoria especial deputado Fred Pacheco favorável presidente seguindo o parecer da CCJ pela comissão de indústria e comércio economia e indústria e comércio deputado Luiz Paulo senhora presidente eu sou fã do oásis gostaria que o oásis alimentar estivesse no mundo inteiro se a deputada Dani Bob quer criar o oásis alimentar eu estou votando favoravelmente pela comissão de orçamento finanças fiscalização e controle deputado Luiz Paulo agora pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle acompanho todos aqueles que votaram favoravelmente com os pareceres emitidos em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permanecer como estão aprovado em votação a emenda da comissão de segurança alimentar senhores que aprovam permanecer como estão aprovado em votação as emendas de plenário com o parecer da CCJ senhores que aprovam permanecer como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permanecer como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão presidenta uma declaração de 25 segundos porque nós só temos 4 minutos 25 segundos para dizer eu perguntei para a deputada Dani Balbi os detalhes do projeto onde é que ela se inspirou o que é que ela pretendia com isso e ela me explicou pacientemente com a sua capacidade e eu vi que é um projeto muito muito interessante comunidades que sequer tenham acesso a uma alimentação muito menos uma alimentação orgânica como criar feiras espaços direcionados para que tenha portanto é meritório é original tem um nome poético deputado Luiz Paulo já está sonhando com tâmaras mas o ase alimentar vai dar o que falar parabéns deputada Dani Balbi anúncio inclui na hora do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 de urgimento interno em tramitação ordinária e primeira discussão projeto de lei número 94 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 7.934 de 2 de abril de 2018 para disposto sobre o desembarque fora do ponto do transporte rodoviário coletivo intermunicipal e interestadual na forma que menciona dependente dos parecês das comissões construção justiça transporte segurança pública assuntos de polícia e de economia e dos comércios para emitir parecer pela comissão constituição de justiça deputado frede pacheco pela constitucionalidade com emendas presidente obrigado pela comissão de transporte designa a presidência designa o deputado frede pacheco ah perdão perdão deputado frede pacheco desculpa deputado dionísio lins favorável senhora presidente com a comissão de justiça obrigada deputado dionísio obrigada deputada marta rocha eu não tinha visto pela comissão de segurança pública assuntos de polícia deputado março galberto deputado carlinho bnh favorável com a ccj pela comissão de economia indústria comércio deputado anderson morais deputado luiz paulo senhora presidente há mais de 15 anos atrás esse tema foi aprovado na prefeitura da cidade do rio janeiro isso é um tema recorrente e no mérito evidentemente somos favoráveis com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que era discutir encerrada a discussão a presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 6133 2022 da autoria do deputado doutor serginho retirado de pauta a pedido do autor anuncio projeto de lei número 336 de 23 da autoria do deputado carlinho bnh que é venda nomeação para cargo de comissão de pessoa que tenha tido condenação pela lei federal 7.716 de 5 de janeiro de 1989 no âmbito do estado do rio de janeiro pareceria das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade servidores favoráveis relator do deputado do deputado guilherme de la rola e marta rocha pendente pareceria da comissão de segurança pública e assuntos de polícia para emitir pareceria da comissão de segurança pública deputada marta rocha presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir cerrada discussão a senhora permite como manda o regimento interno que eu discuto a matéria sem tempo regimental só 15 minutos em votação senhores que aprovam como estão aprovado primeira retorna segunda projeto de lei número 3 Tia Ju só queria pedir a coautoria por favor ao final a gente vai colher aqui as coautorias de quem desejar se assim o autor autorizar se ele não autorizar eu pego ele lá fora você pode ter certeza só para a gente cantar aqui dentro do tempo regimental projeto de lei número 302 de 23 de autoridade do deputado brazão Anderson Moraes André Correia Andrezinho Siciliano Arthur Monteiro Alain Lopes Rodrigo Bacelar Carla Machado Rodrigo Amorim que estabelece diretriz para a criação do programa estadual de acompanhamento de pré-natal pós-parto para mulheres com transtorno de espectro autista T.E.A. no estado do Rio de Janeiro prendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça da pessoa com deficiência de defesa de direitos da mulher de saúde e assuntos da criança do adolescente do idoso orçamentos finanças fiscalização financeira e controle para mim de parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Fred Pacheco Presidenta Tia Ju este projeto a CCJ solicita para remeter novamente a comissão de Constituição e Justiça para verificar uma possível anexação ao projeto de lei nº 5.863 de 2022 de autoria da deputada Marta Rocha então pedimos para remeter novamente a CCJ isso não é isso não é nem uma possível anexação uma certeza não tenho dúvida a coautoria é liberada pelo autor do projeto anterior a deputada Marta Rocha a deputada Índia Armelal a deputada Índia a deputada Marta Rocha já está aqui na coautoria Luiz Paulo Tia Ju na era Presidente Renata deputada Franciane não havendo mais tempo regimental antes porém há sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia requerimento número 548822 da deputada Tia Ju senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovados requerimento número 760 do projeto 762 de 23 do deputado Tia Ju senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovados requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 935 de 23 deputado Tia Ju senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovados requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 310 de 23 deputado Rodrigo Bacelau senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovados requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 186 de 23 do deputado Tiago Rangel senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovados requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de lei 916 de 23 deputado Vinícius Cousa Linde senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovados requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de lei 1243 de 23 da deputada Dani Balbo senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovados requerimento de inclusão do projeto de lei 1288 de 23 do deputado Antônio de Paula pai senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovados requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 6623 da deputada Marina do MST senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovados requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 137 de 23 do deputado Munir Neto senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovados Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de lei 5940 de 22 do deputado doutor Serginho Srs. que aprovam, permanece como estão aprovados Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 1074 de 2023 da deputada Dani Monteiro Srs. que aprovam, permanece como estão aprovados Requerimento de inclusão do projeto 1489 de 2023 do deputado Brazão Srs. que aprovam, permanece como estão aprovados Requerimento de inclusão do projeto número 2 de 23 do deputado Tiago Rangel Srs. que aprovam, permanece como estão aprovados Requerimento de inclusão do projeto 47 de 2019 Deputado Chico Machado Srs. que aprovam, permanece como estão aprovados Nada mais havendo a tratar na hora do dia Não havendo mais tempo regimental Passa o expediente final Primeiro orador, deputado Luiz Paulo Não se encontrando presente E não havendo mais oradores inscritos Está encerrada a presente sessão Obrigado!